A humanidade está muito próxima de dar mais um passo na conquista do universo. Desta vez, será Marte. Além dos planos da NASA de uma missão tripulada nos próximos anos, a Mars One, uma organização idealizada pelo engenheiro Bas Lasdorp, que trabalha nos projetos mais ambiciosos da humanidade, quer colonizar Marte. Mas essa viagem não se trata somente de uma visita, pois as pessoas que para lá serão enviadas nunca mais voltarão e construirão uma nova civilização humana no planeta vermelho. Essa incrível aventura será televisionada aqui para todo o planeta Terra, no modelo de um reality show. E para participar, será necessário, claro, preencher uma série de requisitos, tendo em vista que qualquer problema que ocorrer poderá ser fatal. A viagem está prevista por volta do ano de 2023, uma viagem de sete meses no espaço. Um casal de astronautas será enviado a cada dois anos em média. Para tal viagem, é claro, será necessário toda uma estrutura, entre veículos, módulos habitacionais, unidades de abastecimento e toneladas de comida. Além disso, o projeto prevê um complexo mecanismo para extrair oxigênio e a água, essenciais para a vida humana e as plantações, através da água congelada no subsolo de Marte. Este mesmo mecanismo será utilizado para aquecer as unidades habitacionais, já que em Marte, a temperatura média é de menos 55 graus Celsius. Até agora, mais de 200 mil pessoas se inscreveram. Destes, 5% são brasileiros. Os demais vêm de mais de 140 países diferentes. O custo deste projeto é de aproximadamente 6 bilhões de dólares. Os candidatos deverão passar por algumas etapas de seleção. A primeira etapa consiste na análise de currículos, carta de intenção e um vídeo que é enviado pelo candidato. Na segunda etapa, são realizados exames médicos e entrevista com comitês regionais. Na terceira etapa, um candidato de cada país é escolhido. A partir daí, a seleção será transmitida pela televisão e internet. E a população daquele país será responsável por escolher um entre um grupo de 20 a 40 candidatos pré-selecionados nas etapas anteriores. Na quarta e última etapa, os candidatos finalistas irão participar de uma espécie de reality show televisionado para o mundo inteiro, onde 24 pessoas serão selecionadas. E você, também quer passar o resto da vida em Marte? Criar uma família de marcianos? Se tiver interesse, o site está na descrição do vídeo. Não deixe também de comentar. Se gostou, clique em gostei. Se inscreva no canal e curta nossa página no Facebook. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.